Risk entrou pra lista dos melhores lançamentos da quarta temporada. Gabriel acertou em cheio criando um akumatizado tão sutil que pode garantir sua vitória. Resta saber como os heróis vão lidar com o Strike Back na parte final. Mas enquanto aguardamos o último capítulo, trouxe uma lista dos maiores destaques e curiosidades desse episódio. Então se quiser ficar por dentro de tudo, não saia daí, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Pra início de conversa, de onde Gabriel tirou a ideia de fazer Adrian viajar por meses pelo mundo todo só pra gravar um comercial de perfume? Nem Bob entendeu porque o estilista pretende investir tanto tempo e dinheiro nisso, sendo que poderiam fazer tudo editado com fundo verde. Eu acho que essa viagem tem um motivo maior e, na verdade, ela é um presente pra Nathalie por culpa de Gabriel. A assistente sofreu muitas complicações de saúde, das quais ela nunca vai se curar. E mesmo assim, ela levantou da cama e voltou pro trabalho, pois tudo que mais deseja é fazer o que estiver ao seu alcance pra ajudar o vilão. Nathalie deve ter insistido muito pra retornar às suas antigas funções. E a forma que Gabriel encontrou de fazer ela trabalhar o mínimo possível e ainda aproveitar pra conhecer o mundo, seria a ideia desse comercial? Um pretexto pra manter a assistente na viagem como responsável por Adrian, pra aproveitar e tirar umas férias merecidas ao lado de uma pessoa que ela tem muito carinho? Afinal, não dá pra prever se ela tem muito mais tempo de vida. E um detalhe interessante desse episódio são as cenas de conversa com os Kwamis. Eles não receberam as marcas de Risk e nem foram afetados pelo seu poder. O que é um pouco estranho se pararmos pra analisar outros episódios. Em Psicomédia, por exemplo, Tiki foi afetada pela raiva de Ladybug e, em Oblivion, tanto ela quanto Plague tiveram suas memórias apagadas. Então talvez eles sejam afetados apenas quando os portadores estão transformados. Mas sendo assim, por que os poderes da Caçadora de Kwamis funcionam perfeitamente nos bichinhos que Multimouse liberou? Tecnicamente, a arma dela deveria apenas arrancar os Kwamis das joias que tivessem sendo usadas, certo? Provavelmente isso é um erro de roteiro. Um ponto alto do episódio é a cena que mostra como funcionam os akumatizações da perspectiva de Shadow Moth. Ele consegue detectar as emoções negativas de todos os paricienses ao seu alcance, ouvir as conversas e talvez até pensamentos das pessoas e, assim, escolher as vítimas que preferem akumatizar. O que também acaba sendo um erro de roteiro, já que no episódio Camaleoa, o vilão tentou akumatizar Marinette enquanto ela conversava com Tiki e daria pra ele ter descoberto que a garota é a Ladybug. Que Adrien é um sente-monstro todo mundo já sabia, ou pelo menos fingia ou não saber. Gabriel já controlou o garoto com a aliança diversas vezes, mas a surpresa mesmo foi ver Félix obedecer a Nathalie sem reclamar depois que ela colocou o anel do dedo. Será que é porque ele também é um sente-monstro? Se for esse o caso, e apenas uma das alianças já é o bastante pra fazer os dois sente-monstros obedecerem, por que Gabriel não conseguiu obrigar o sobrinho a devolver a joia que ele roubou, ou o forçou a dizer onde estava escondida? Talvez ele não tenha obedecido a Nathalie por ser um sente-monstro, mas porque ele estava em estado de choque depois de topar com a Tia Morta escondida no borboletário, e por isso ficou com medo de ser descoberto. Se lembram da sinopse do último ataque de Shadow Moth, que foi revelada há mais de sete meses atrás? Ela dizia que Marinette estaria pronta pra fazer o que fosse preciso pra impedir que Adrien viajasse, e talvez até revelar sua identidade secreta pra convencer o modelo a ficar. Parecia maluquice da parte da guardiana a aguentar uns meses longe do garoto, mas até então não sabíamos que Adrien odiava seu trabalho, e só fazia isso porque Gabriel pedia, e muito menos que detestaria a ideia de deixar Paris e seus amigos por tanto tempo. Ou seja, Marinette não surtou por causa da distância entre ela e o amor de sua vida, só estava preocupada com o bem-estar dele. E o que mais chocou foi o julgamento dos colegas de Marinette quando ela contou a verdade pra eles e pediu ajuda pra salvar o garoto. A própria Alia acusou a amiga de estar tentando controlar a vida dos outros, que só estava pensando nela mesma e morrendo de ciúmes porque Laila iria com ele, ignorando completamente a confiança que uma tem na outra. Poxa, Alia... E sobre a parceria entre Chloe e Laila que parece ter surgido do nada, aquilo não foi tão aleatório assim. No final de Penalty, as duas garotas têm uma conversa que parece aproximá-las, e futuramente a relação das duas pode até evoluir pra uma amizade maléfica. E por hoje é só! Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous, e inscreva-se no canal se não for inscrito. Muito obrigada por assistirem até aqui, e hasta la vista! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.